Tá mal, não tá louco, não é aqui, né? Ai, véi Vambora Deixa eu descer um pouquinho aqui, nossa Fico com medo Eu já vi nesse barco, antigamente Olha que coisa, velho Não deu muito mais tempo, né? Olha lá Beidou Minas uma é bem mais rara, gente Hum Preocupante Ah, você eventualmente chegaram Todos esses anos, passa a chuva, tempestade E a Fota Cruz Nunca sofreu uma prada Se fosse qualquer outra pessoa Eu já poderia ter zarpado Minha culpa, capitão É uma honra estar à borda Não fique tão sério, vocês estão brincando Você chegou bem na hora Ah, a titulação Acabou de fazer os preparativos finais Agora que todos estão aqui Partimos para a terra Engolida por tempestades e tormentas A nação da eternidade Vamos Tô animado assim não, desanimei Depois daqui Ah 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 Bacão Ué Olha a minha visão Ou podia ser em primeira pessoa, né? Podia ser massa Olha ele lá Felicidade Todo mundo feliz Felicidade Beidou Tem uma árvore para dançar Ai, só levanta não Por agora Olha a feneça Tem uma árvore Um barco de antigamente Muito antigamente Depois de enfrentar a tempestade furiosa Ah, tô com energia mesmo, né? Tô cruçando, caindo de mim mesmo E aí? Só essa coisa, né? Tô carregando, né? Tô carregando Coisa aí, né? Acho que tem um barco de energia Um cheiro de energia mesmo Chegamos Ah Terei que preencher pra salvar, né? Muito bonito Tô carregando É bonito Chegamos com ela Tô carregando Mas a mulher não tá te dando atenção E tudo mesmo Como é feito? Não pode chegar tão longe assim Olha ele Oh, hi there Chegamos É É toma É toma É toma, meu nome Você daí toma, não sei Então Você finalmente chegou Você me deixou esperando Por muito tempo, Capitã E parece que temos Algumas passageiras com vestidos Ou talvez Ou talvez Deva dizer Convidados de honra É É Ela só chora É Não pode chegar por passo a Chumbo Toda poderosa As tempestades ao redor de Inazuma Tem se tornado ainda mais violentas ultimamente Embora a frota estivesse altamente pronta para tentar desafios, o mau tempo nos atrapalhou. Agora então, deixa eu me apresentar a todos. Este é o Toma. Não sei se estou vendo certo. Um parceiro comercial que conheci recentemente. Você não sabe há quanto tempo estou esperando para vê-lo. Toma, estes dois são... Não necessidade de apitações. A repitação já de estudo. Parece que até os mares têm um peito todo, né? Não conseguem manter os rumores sobre os seus feitos. Ah, com certeza os rumores são exagerados? Olá, Toma. É, com certeza eu não ouvi você dizer isso. Ah, isso seria mais conveniente. Toma está morando em Rito. É, isso não é tão certo, né? Há algum tempo. É, não seria exagero dizer que ele é o mediador deste lugar. Se você estiver com algum problema, né? Aqui, fala com Toma. Mas se ele tentar mexer com você, eu vou dar uma lição a ele, né? Pessoalmente, na próxima vez que vier para cá. Ih, você vai embora e vai me deixar, né? Não precisa se preocupar. É, tenho certeza que nos daremos, né? Muito bem. Bom, então, se tudo estiver resolvido, vai embora. Eu não gostaria que você pegue com minhas bolas aqui embaixo. Afinal, tem um fugitivo, né? Tem um fugitivo procurando a bolsa, né? Tem. Até a próxima, viajante. Lembre-se de dar o melhor de si, independentemente, né? Dessa perigosa tempestade que eu posso encontrar. Tenho essa conferência. Espero ver você de novo. Boa viagem, Capitão Beidou! Tchau, tchau! Lá vai ela, com a visão dela na cintura. Então, primeiramente, precisamos estar no posto de controle de fronteira. Hum, eu não achei que deveríamos manter as coisas no segredo. Vamos cair nas mãos do governo? Não me subestime, os alcances dos decretos. Você não será capaz de evitar a inspeção, mesmo se você pudesse. Ah, eu não tenho medo desses nomes. É isso mesmo. Você não seria capaz de evitar a inspeção, mesmo se tentasse. Nossa, está difícil isso, imagina o completo. Você mesmo não ouviu o nome completo dele, só não lembro agora. A importância é que temos que seguir as regras, mesmo que elas não sejam razoáveis. Sim, também. Vamos logo, né? Através da tempestade. Olha, todo mundo aqui, ninguém mexe comigo. Olha, opa, opa, opa. Então, velho. Chega a trava. Chega a trava. Acho que esses bichos não morrem com isso que é fácil não, mas eu vou tentar. Nossa, fugindo totalmente do roteiro. E aí, ó. Se interessou? Ele vem. Eu sabia que ele não vem. Puxa. Esqueci. Sabia que ele não vem. Vamos ver com essa daqui. Vamos andar com aquele ali. Você tem interesse? Ah, essa aqui ele vem, ó. Morre, bicho. Venha. Venha. Você é meu. Nem sabe. Opa, opa. Caiu duro. Nossa. Nem tô olhando pro peixe. Onde eu vou contar? Onde eu vou contar? Onde eu vou contar? Onde é? Onde é? Onde é? Pegar um peixe novo, peixe novo. Nossa, tem um grandão lá. Nossa, aliás, grandão. Esse grandão não gosta dessa folha, não. Cadê as vermelhas? Pega um vermelho e some, pô. Eu quero pegar o azul ali. Ô, azulzinho, vem aqui, vem. Se interesse aí, se interesse aí. Boa, boa, boa. Os vermelhos se saíram. Tinha um três. Tinha um três, imagina. Um mil. Ah, esse aqui é mais fácil. Nossa. Tinha um verde aqui. Nossa, apareceu um verde aqui. Opa. O verde gosta dessa daqui, ó. Eu vou pegar o verde. O verde é diferente. Venha. Venha, guerreiro. Morde, morde aí. Boa. Vem. Esse aqui é dos grandes, ó. Nossa. Também dá um pulo doido. Ele vai dar uma descida rápida. Eu já tô aqui, já. Esperando. Ah, não. Ele não veio. Pegando. Peixe indiferente. Vou pegar você também. Vem aqui, cara. É. É você mesmo. Eu já tô aqui. Morde aí, Iskra, rapaz. Você tá piscando. É, huh. Pô, aqui é muito bom pra pescar, vó. Já gostei. Claro. Não tem muitos lugares pra pescar. Acho que já é de cara. O bicho tá sendo batendo. Ajuda. Ah, esse aqui foi um pouco difícil. O que é isso? É outro Paimon? Olha, tem lugar para tirar foto Boa, boa Ele tirou foto não, ele tirou foto daquilo Poxa, chega um pouquinho pra frente, ele não cai Vai que só dá do medo Poxa, deixa chegar um pouquinho Ai, quase o carro chegar pra você Gostei da sim Não, mas calma aí Nossa, eu vou cair Assim, assim, salvar, salvar Obrigado, depois eu pego Vamos lá para o sal Acho que tá muito bom, né? Tem alguma coisa que eu vou pegar aqui, mas eu vou passar Será que tem mais peixe aqui, né? Legal Lugar novo, vou explorar Peguei o diário de quem? Eu dei um local O aventureiro Tem que falar com a Kageyama Olá, indique o seu nome, identidade e o propósito de sua visita Oh, acerto, você toma, né? Vocês devem ser novos aqui Nem perceber, né? Um bicho voador e um cabelo... Não, cabelo é normal Quase dirigo o município Desculpe, quando você reforma a sua solicitada Também declare todos os bens que tu exporta consigo Estamos aqui para fazer negócios Divinos demais e estamos aqui para procurar a minha irmã Nossa, minha irmã Meu... Ai, não sei qual é a melhor opção aqui, velho Estamos aqui para fazer negócio e não fazer negócio Vamos ser direto e curto, né? Ah, bem, desculpe Não podemos aprovar a entrada por motivos puramente pessoais Então, mesmo que você tenha um motivo valido para visitar de acordo com as regras É, melhor ter sido certo Ah, nós... Desculpa, mas teria que te pedir para... Aqui estão os documentos de entrada Você pode dar uma olhada Deve ter falado do vinho mesmo, né? Porque eu fui besta O quê? Não tenha pressa Sem pressa Sem nada Eu só queria ver o que vocês diriam Desculpa Entendo, ok Vocês talvez estão tudo certo Bem-vindos a Rito Não sei se a Rito está falando errado de novo Então Para onde vamos a seguir? Agência de Assuntos Estrangeiros Eles apenas verificam as permissões de entrar aqui Se você quiser ficar em Rito, né? Há um processo que você deve seguir na Agência de Assuntos Externos Nossa, entrar super rígida, como todo mundo diz Bem Bem, não vamos esquecer que Para as pessoas comuns em Inazuma As pessoas de outros lugares são chamadas de forasteiros, né? Normal, normal Como as palavras sugerem Os forasteiros não são bem-vindos em Inazuma Com o decreto Sakoku em vigor Esse nome, cara Nem mesmo em Rito Nem mesmo em Rito Parece que estou falando o nome da cidade Ai... Onde estabeleceram, né? Uma colônia de forasteiros Bem-vindo ou não, não temos escolhas Gosto de como você pensa Tenho a sensação de que vamos estar bem Eu espero Agora vamos à Agência de Assuntos Externos Tá Vamos embora A maioria das palavras passadas foram colocadas Por a administração da Ritau A Comissão de Kanjo Vai Agora Calma aí, eu vou esperar Vamos ter que fazer uma colônia de peixe aqui, né? O peixe daqui parece ser interessante, não tô nem lendo por causa da palavra, né? Fala alguma coisa aí. Calma aí, deixa eu meter uma aqui. Mete uma cena aqui. Eu sou estranho, né? Eu sou muito estranho. A música aqui é mais calma. A música faz uma música de... Nossa! Eu tô sem andar, né? Ela me tá na hora mole, né? Vamos gastar logo isso aqui. Vou botar um em cada. Vamos lá sair, vamos lá sair. Pronto, todo mundo feliz. Vamos lá, vamos lá. Encontre a bênção do Lester Lorde Kusanali. Uma bênção da bênção, agora com 10% de valor. Deixa eu pegar isso aqui, né? Opa! Deixa eu ver o mapa. Nossa! Ah, eu vim pra cá pra... O mapa não dá pra vencer mais. Eu vim pra cá pra baixo. Vim pra longe, viu? Não. Nossa, esse jogo é maravilhoso. Tô chegando e... É, eu vim pra cá. Vim pra cá. Vim pra cá. Vim pra cá, galera. Vim pra cá. 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 Assunto externo. 2 milhões? 2 milhões? 2 milhões? Com uma taxa de processamento? Você tá falando sério? Isso mesmo. 1 milhão por pessoa. Então, o total de 2 milhões. Não se preocupe. Você pode confiar na minha matemática. Nossa. Não me diga. Que difícil. Pai, não tinha tantas perguntas em suas matemáticas. Senhora, esses dois aqui são bons amigos de mim. Eu acho que você vai encontrar em um rosto familiar. Ah, Sr. Toma, é você. É você. É você. É você. Como somos conhecidos, né? Permita-me reduzí-lo para 400 mora no total. Mesmo assim, é um pouco caro. Esse é um grande... Ah, é muito caro. Muito obrigado, Sr. Yurika. Mas, como essa é apenas uma taxa de processamento, acho que 600 mora deve ser suficiente. Se estiver pagando em nome deles. Vou convidá-la para jantar também. Olha como isso soa... Nossa, ele é esperto. Não é assim que você perde desconto. De qualquer maneira, isso soa muito... Tudo bem, então. Como você deseja, Sr. Toma, eu vou fazer um recorde. Vou fazer um registro. Olha, gostou. Muito obrigado. Olha, interessada no guerreiro. Nossa, esse é o último. Queria jogar outro joguinho. Quero voltar ao Rorante. Sem muito tempo de jogar. O quê? Ela passou de 2 milhões para 600? Há algo muito errado com o senso de finanças das pessoas por aqui. Lembre-se da estranha relação de outra pessoa com o dinheiro. Não é tão incompreensível quanto você pensa. A taxa de processamento é apenas um processo burocrático. Do jeito que alguns aqui na agência veem, as taxas é um dinheiro fácil. Do jeito que alguns aqui na agência vêm, a taxa é um dinheiro fácil. Então é uma questão de quanto eles podem pagar. Então, quando chega o dia que algum coitado com mais dinheiro que o senso é rico no exterior, ficar preso aqui e precisar se inscrever para a residência, então pode cobrir uma boa tarifa. Exatamente. E é nessas horas que sabermos da necessidade de ter um amigo local. Hum, isso é muito injusto para os parceiros, ninguém se revolta. Sim, mas quando você é um parceiro em Inazuma, longe de casa, nesta era de nação fechada, há muito pouco que você pode fazer. O mais do que os comerciantes foreseiros podem fazer para cuidar de si mesmas ficarem juntos. E foi assim que surgiu a Associação de Negócios Internacionais. Então, é uma associação comercial criada por e para os forasteiros, né? Sim, e além de promover os interesses comerciais, associação que oferece ajuda para os outlanders que tentam sobreviver em Inazuma. Essencialmente, é uma associação dedicada tanto à excelência comercial quanto à habilidade de sobrevivência. Nesse caso, acho que apenas ficar vivo é uma conquista quando você é um forasteiro em Inazuma. Entendo. Então, esse é o verdadeiro motivo de sua viagem. Sim, visto que vocês são forasteiros, certamente é uma aspiração, né? Afinal, a Raiden é a mais exaltada e reverenciada de todos. Ela é uma deita que reina em Inazuma. Ela é uma divindade querida, todos. Enquanto todas as outras vidas olham para cima com a admiração, né? Mesmo assim, eu tenho que analisar um jeito, mesmo assim. Eu ia dizer, nada definido quando você acha de quem você vai encontrar neste mundo. Quem disse que você não vai encontrar com a Raiden Shogun um dia depois do almoço? Ah, e você acha que é provável que você... Ok, vou ser sincero. Eu conheço uma maneira de apresentá-lo, acho, em Inazuma. Sério? Uau! O mediador é melhor conectado do que achamos! Sabe de mais coisas do que pensado. Tô bugando, tô bugando. De estar a mente da Atapadona. Ah, quer dizer, vai consumir todos os recursos que eu tenho à minha disposição, mas dá pra fazer. No entanto, antes de chegar no ar, os recursos e relações são caros, entendeu? Ah, não você também! Não, não. Neste caso, quando eu digo preço, não estou falando de mora. Na verdade, não há custo real. É só que, se isso é algo que você realmente deseja, você realmente deseja, né? Você terá que concordar em ajudar outras pessoas a resolver alguns de seus... Ah, a mesma coisa, padrãozinha, problemas meus primeiros. A mesma coisa, padrãozinha de todos os dois mundos. Eu gosto de fazer coisas de uma forma que mantém todo mundo feliz. É a minha própria regra pessoal para lidar com situações como essas. É, gosto de fazer as coisas de uma forma que deixe todos felizes. A minha regra pessoal para lidar com situações começa. Parece muito razoável para a Pyman. Você é o homem no meio, então precisa trocar favores para manter todos em dívidas com você. O mediador trabalha de maneiras misteriosas. Então qual é o trabalho que eu preciso fazer? Ah, porque eu tenho a sensação de que vocês estão me fazendo parecer um meio vingarista. Tanto faz, deixa eu tomar. Aqui está a situação. Como eu contei antes, os membros da Associação Internacional de Comércio Interacionais estão constantemente lutando para sobreviver. Recentemente as coisas parecem ter ficado mais difíceis do que nunca para eles. Então vá e veja as coisas. Vê se há alguma maneira que você possa ajudar. Então vá e verifique as coisas. Vê se há alguma maneira de ajudar. O chefe da Associação se chama Kurijo. E ele é um bom amigo de mim. Vá falar com ele. Eu vou esperar para você aqui. Espero que você... Espero você aqui. Ah, eu estou corrigindo aqui. Mas isso aqui só vai ficar para o próximo vídeo. Então eu vou continuar essa saga de final de semana. Próximo. Nossa, agora vamos com o Vavado. Vamos lá.